Divulgamos agora poucos dados, né, que foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal em relação aos acidentes que aconteceram durante esse feriado da Independência. Agora nós vamos dar outros dados que já é do Hospital de Urgência de Teresina, o famoso HT, que registrou também que o número de acidentes com moto em Teresina aumenta 29%. É novidade pra você, Sandoval? Hum? Hum? Pois é, meu filho, o hospital divulgou que todos os leitos de UTI daquela unidade hospitalar estão ocultados, viu? O diretor Rodrigo Martins é quem vai dar mais detalhes pra gente sobre esses dados, que mais uma vez, infelizmente, mostra a imprudência humana. Vamos conferir. Comparado os dados do mês de julho com o mês de agosto, nós observamos um crescimento de 25% em relação a atendimentos de vítimas de acidente de trânsito. E o destaque sempre fica para as pessoas vítimas de acidente de moto, onde nós tivemos uma elevação de 29%. E um dado preocupante é quando nós comparamos os dados do mês de agosto, o primeiro final de semana, ou a primeira semana com a última semana do mês de agosto, nós observamos um crescimento de 55% dos pacientes vítimas de acidente de trânsito, totalizando 861 atendimentos somente aqui no Hospital de Urgência de Teresina. Vale ressaltar que nós estamos com a nossa capacidade operacional de UTIs com 100% da ocupação, um dado bastante preocupante devido à retomada da atividade econômica nesse momento de transição da pandemia.